André Amorim Brasil Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem com vocês? A partir de agora, Jornal André Amorim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia Opa! 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 Tudo bem com vocês? A partir de agora, Jornal André Amorim O jornal cheio de notícias até o fim, edição de número 72 De hoje, terça-feira, dia 6 de março de 2007 Vamos às notícias A partir de quinta-feira, no Brasil Bush terá proteção até contra missos Vai e vem de bandido em avião da Polícia Federal Alterar a maior custa para o contribuinte, 16 mil por hora Anticoncepcionais Empresas autorizadas a fabricar pílulas genéricas No caderno ataque do jornal O Dia Herói do Madureira não quer festa antes da hora Guerra em Bilisabel Fala perdida mata a criança Chacina em Nova Iguaçu Jovem morto é ex-aluno de CF Nas curtas, China deixa a economia mundial instável Pan, torcedor, pagará de 10 a 120 reais Dom Ivo Lorschalter morre aos 79 anos O Jornal André Amorim está de volta para você após o anúncio Confia as ofertas das Casas Bahia no seu jornal O Dia Tem cada coisa linda Para comprar nos Casas Bahia, hein? Recorte o seu número 3 e cole na cartela O seu número 3 A promoção bola cheia Que te dará direito a concorrer Olha, que te dará direito a bola do Flamengo Pagando mais 9,90 Completando os 5,90 Claro, né? E o Jornal O Dia custa 1,00 Muito bem, muito bem, muito bem Vem aí agora as notícias para você Empresa com contrato e sob suspeita Controla 80% do lixo no Rio Ou melhor, do lixo do Rio A partir de quinta-feira no Brasil Bush terá proteção até contra míssil Pelo menos 250 agentes farão a segurança do presidente americano Em sua visita a São Paulo esta semana Pauta da reunião com Lula será Álcool combustível E agora é para vocês E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia A notícia mais quente do dia é a seguinte Vai e vem de bandido em avião da Polícia Federal Beira Mar custa para o contribuinte 16 mil por hora Passeio de traficantes pelo país Gerou despesas de 32 mil reais Uma audiência durou duas horas A outra foi suspensa Supersquema para transporte e escolta do traficante Fernandinho Beira Mar Que veio do presídio de Catanduvas no Paraná para o Rio Com esse cara no Espírito Santo Saiu ainda mais caro do que calculavam as autoridades Como testemunhas não foram localizadas Uma das audiências prevista para hoje foi cancelada A presença do bandido atrapalhou a rotina do fórum Anticoncepcionais Empresas autorizadas a fabricar pílulas genéricas Antes restritas aos injetáveis As pílulas anticoncepcionais orais também terão versão genérica Cuja fabricação foi autorizada pela Anvisa Medicamento chegará ao mercado por um valor no mínimo 35% Mais baixo do que o de referência Remédios para reposição hormonal também foram liberados No caderno ataque do jornal Dia Herói do Madureira não quer festa antes da hora Maicon que marcou o golaço da vitória do Madureira Sobre o Flamengo domingo não quer saber de oba-oba Estamos concentrados neste objetivo desde dezembro E não vamos mudar agora, garante No rubro negro a culpa pela derrota acabou sobrando Para as crianças que entram em campo como mascotes Elas estão proibidas de acompanhar os jogadores na partida de amanhã Na coluna de Nassimalta do jornal Dia Sem licitação, César paga mais de 80 milhões de reais ao consórcio Engenhão Na coluna de Luiz Nassif do jornal Dia Chávez, o enigma, presidente da Venezuela Só é alucinado na retórica No caderno ataque do jornal Dia Final da taça Guanabara Perigoso, o Madureira não vai vender nada barato E no caderno o dia a dia do jornal Dia Na coluna de Regina Rito Telenotícias Busunda vive Humorista é lembrado em novo DVD do Caceta e Planeta Guerra em Vila Isabel Bala perdida mata a criança Menina de 12 anos voltava para casa após deixar a irmã em creche Quando levou tio de fuzil nas costas Durante confronto entre prêmios do 6º Batalhão da Polícia Militar na Tijuca E traficantes do Muro dos Macacos Polícia indiciará 20 suspeitos de ligação com a máfia dos corpos Al-Qaeda ameaça matar o príncipe Harry em missão militar no Iraque Chacina em Nova Iguaçu Jovem morto era ex-aluno de CEP Mais novo dos 5 rapazes assassinados no CEP de Miguel Couto Wilson Araújo de Andrade de 17 anos Tentava voltar a estudar no colégio que frequentou até 2004 Mas não tinha conseguido vaga Encerrando com as curtas China deixa a economia mundial instável Incerteza com o mercado asiático causa outro dia de baixa em bolsas de valores em todo o mundo Ainda nas curtas Pan, torcedor pagará de 10 a 120 reais Ingraços começaram a ser vendidos no dia 4 de abril Estudantes e idosos terão 50% de desconto A última das curtas e do jornal André Amorim Dom Yves Lorcheiter morre aos 70 anos Ou melhor, 79 anos Bispo ex-presidente da CNBB lutou contra as violações de direitos humanos na ditadura militar Muito bem, muito bem, muito bem Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Amorim, edição 72 De terça-feira, dia 6 de março de 2007 Fica por aqui Muito obrigado pela companhia e pela audiência Mais uma vez Um forte abraço para vocês Um super beijo e até a edição de amanhã Quarta-feira, se Deus quiser Na edição 73 Tchau pessoal A gente se vê por aqui Fui! 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 Fui!